Deus é tão grande Deus é tão grande Deus é tão grande Deus é tão grande Ele é a vida, a verdade É o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo teu coração Ele é o amigo mais certo nas horas em setas Ele enxuga teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas em setas Ele enxuga teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho